Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Alessandra e aqui eu conto histórias. Hoje a história é esta, Adivinha quanto eu te amo. Mas antes da história, deixe o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Então vamos à história? Adivinha quanto eu te amo. Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, eu acho que isso eu não consigo adivinhar, disse o coelho pai. Tudo isso, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos e disse, Eu te amo, tudo isso. Hum, isso é um bocado, pensou o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto. Pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando-se as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés, disse o coelho pai. Balançando o filho lá no alto do ar. Eu te amo a altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando. Pra lá e pra cá. Eu te amo a altura do meu pulo, riu também o coelho pai. E saltou bem alto, que suas orelhas até tocaram os galhos da árvore. Isso que é salto, hein? Pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular assim. Sabe, eu te amo toda a estradinha, até o rio, gritou o coelhinho. E eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, hein? Pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior que o céu. Eu te amo até a lua, disse ele. E fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelho pai então deitou o coelhinho, sua caminha de folhas. E então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou, dizendo. Eu te amo até a lua. Ida e volta. Esta linda história, adivinha quanto eu te amo. Quem gostou da história, deixe o seu like ou inscreva-se no nosso canal. Até a próxima e obrigada por todo o carinho que tem com o meu canal. Obrigada inscritos, obrigado quem está assistindo. Um grande beijo. Tchau, tchau.